A consideração é que tem muito erro que aparece na carteira de trabalho digital e que é erro do sistema do abono. E um dos exemplos é o que o Anderson Novaes trouxe. Está aparecendo o valor duplicado na carteira de trabalho digital, mas é uma duplicação que, na verdade, não é erro da empresa. Então, cabe apresentar lá no sistema, no formulário, um recurso e o analista vai identificar que aquela duplicação é inexistente e vai liberar o pagamento do abono. Isso aqui falando de duplicação de salário. Mas não é só isso, tem vários outros erros. E, às vezes, está só lá não habilitado, aí ele não sabe nem o que é, mas apresenta um recurso, argumenta que tem o direito, que cumpre os requisitos e, por isso, tem o direito de receber. Agora, em algumas situações, há uma duplicação dos vínculos. E aí, pode ser que seja um erro da empresa, pode ser que não. Às vezes, por exemplo, a empresa enviou na GFIP a data de admissão dia 1 do 2, enviou na E-Social a data de admissão dia 2 do 2. Lá no KINIS vão ter dois vínculos, porque datas de admissão estão diferentes, uma via GFIP e outra via E-Social. Então, às vezes, a empresa precisa corrigir e retificar essa data de admissão no local que está errado, para que a data fique certa. Quando há transferência, se a empresa não coloca os dados corretos na admissão por transferência, inclusive a matrícula que ele usava lá na empresa anterior, no campo certo que ela tem que colocar, pode ser que o KINIS duplique. Quando se trata de empregado de pessoa física, não vai ter problema para abono, porque empregado de pessoa física não tem direito a abono. Mas pode estar dando problema no seguro-desemprego, de ter duplicação, um vínculo no C e outro vínculo no CPF. Apresentar recurso também para esse seguro-desemprego, que é erro do KINIS. Então, muitas vezes, não é erro da empresa, é erro do KINIS. Cabe sempre apresentar o recurso e o analista vai identificar e possivelmente liberar esse benefício. Obrigado. Obrigado.